A Tecidos Caldeira é uma empresa que está no mercado há mais de 60 anos, priorizando a satisfação e, claro, o bom relacionamento com os clientes. Procuramos sempre atender as necessidades de todos, com estampas para mais diversos segmentos, desde a confecção de roupas até a decoração de ambiente. O legal é que a Caldeira possui representantes em diversas áreas de todo o Brasil, como Goiânia, Brasília, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul ou entre outras cidades. A Caldeira traz para vocês um super lançamento, que é a linda coleção Cut Baby. Foi lançada na Mega Artesanal. E claro que para saber informações, acesse agora mesmo www.tecidoscaldeira.com.br ou entre também em contato com o representante www.tecidoscaldeira.com.br E aí E aí E aí E aí